Seguro estou, seguro estou de que Jesus não me deixará sozinho em momento algum de minha jornada e durante todo o trajeto que faço rumo aos céus, me livrará do laço do passarinheiro, das pestes que andam na escuridão e das setas e dos dardos inflamados que meus adversários lançam contra mim. Seguro estou de que Jesus é meu pastor e nada deixará me faltar, me fará deitar em verdes pastos e me guiará mansamente a águas tranquilas, refrigerará minha alma e pelas veredas da justiça me conduzirá. E se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois seguro estou de que Jesus me ajudará a atravessá-lo. Seguro estou de que Jesus me preparará uma mesa farta na presença dos meus inimigos, tornando-me convidado de honra de um banquete de vitória, onde minha cabeça será ungida com óleo e derramada no cálice do amor do meu Deus, a minha alegria transbordará, fazendo com que minha alma e coração sejam consolados, como Ele sempre me prometeu. Seguro estou de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por toda a minha vida e habitarei em sua casa por longos dias, sendo alimentado e sustentado por sua santa e bendita palavra, sendo abraçado, protegido e aquecido por seu sublime amor. Amor que nunca tem fim. Seguro estou de que, se os fundamentos e os ensinos do meu rei em mim permanecerem, serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e não caem, e os frutos são produzidos na estação própria, revigorantes e mais doces que o puro mel. Seguro estou de que Jesus sempre me amará e lá dos céus de força e fé me proverá e assim nem o mal me vencerá e a voz do Senhor em mim não se calará, anunciando-me todos os dias de manhã a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Amor que nunca tem fim. Amém. Amém. Amém.